Uma dica rápida e muito simples para quem faz anúncio no Facebook Ads. Com essa dica, você vai fazer os seus anúncios terem um alcance maior e um custo menor. Bom, se você já faz anúncio no Facebook Ads, você já percebeu que o Facebook não aceita imagens que tenham muita quantidade de texto na imagem, né? Ele permite que o seu texto ocupe 20% do tamanho da imagem. Então, quando você está próximo desses 20%, o seu alcance já cai. O Facebook já entrega o seu anúncio para menos pessoas e o valor do seu anúncio, o custo fica também um pouco maior. Se a sua imagem tem muito texto, acima de 20% de texto, o Facebook nem anuncia, o seu anúncio nem é aprovado. O Facebook já reprova o seu anúncio e você não consegue anunciar essa imagem, porque ela excedeu o limite de texto que o Facebook permite que você tenha ali. Porém, o próprio Facebook tem uma ferramenta onde você consegue fazer a medição de como está a sua imagem. Quando você faz algum anúncio, você consegue fazer a medição da qualidade dessa imagem em relação à proporção de texto na imagem. E a ferramenta se chama Facebook Overlay. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link direto para a ferramenta, que é uma ferramenta do próprio Facebook. Então, o que você vai fazer? Você vai subir, você vai entrar nesse link e você vai fazer o upload dessa imagem que você pretende anunciar lá no Facebook Overlay. E ele, o Facebook, vai te falar se aquela imagem está adequada ou não, qual é a proporção de texto na imagem que você precisa melhorar ou se já está adequado. E através disso, você tem uma estatística muito mais concreta para saber se aquela imagem que você pretende anunciar está enquadrada dentro dos critérios do Facebook. Por que isso? Se a sua imagem não estiver enquadrada dentro dos critérios do Facebook, o seu alcance vai ser prejudicado, né? E o seu custo vai também ser muito ruim, vai ser um custo maior. Então, a dica é você usar o Facebook Overlay antes de você subir qualquer imagem em um anúncio para primeiro saber se aquela imagem está adequada. E aí sim, você otimiza para que ela fique de acordo e aí você vai conseguir ter um resultado melhor, tanto de alcance quanto com custo menor no Facebook Ads. Beleza? A dica foi rápida, era isso aí. Valeu, até a próxima aula. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê?